Você falou no meio desse contexto todo sobre variância e emocional. E tem uma coisa que está totalmente ligada a isso, que é a questão de stop doing, stop loss. Você faz, o que você acha sobre isso? Hoje, quando eu busquei conhecimento lá no início, eu aprendi sobre... Hoje as pessoas têm essa tal de meta diária, meta... Na nossa época, não sei, na minha não tinha. Não tinha isso. Era stop loss mensal. Então, hoje eu tenho um stop loss mensal de 25 unidades. Nunca cheguei nele, mas eu tenho stop loss. Agora, esse negócio de meta diária, de stop green, stop red diário... Ah, vou fazer 5% e vou parar, vou fazer 3 unidades e vou parar... Cara, isso aí eu acho que é a maior burrice que a pessoa pode fazer. Primeiro que ela está limitando uma possível virada no dia dela. Segundo, ela está limitando o lucro que ela pode chegar. Ah, eu estou com 5 unidades, eu vou parar, mas o dia está muito bom, ainda tem 10 jogos que você analisou e estudou. Você vai deixar de acreditar naquela sua análise que você gastou tempo fazendo, só porque você já tem 5 unidades. No momento que você poderia estar com 10. E essa limitação te prejudica por quê? Essa gordura que você faz a mais, é o red de amanhã, pô. Exatamente. Amanhã eu terminei menos 2, só que ontem foi mais 10, mano. Então, assim, as pessoas fazem isso, só que é uma limitação. Elas estão se limitando achando que elas estão fazendo um bom gerenciamento de risco, no caso. Só que eu acho que esse gerenciamento de risco não funciona para a gente que trabalha com renda variável. É, se você faz apostas com valor, procurando valor, né, boas oportunidades realmente, por que parar? Isso. Se continua tendo boas oportunidades, a não ser que você tenha um compromisso, não esteja bem mentalmente, alguma coisa do tipo, que faça com que você pare. Mas se não, não tem por que colocar a meta de mais ou de menos. Não, tem gente que manda mensagem, né, porra, Rubão, tipo, 10 horas da manhã, 11 horas da manhã, aí já fiz 3 unidades hoje, vou parar, mano, tchau, tchau, como é que é, tchau mercado, que não sei o quê. Eu falei, tá bom, mano. Aí a gente continua, faz 10, 9, 7 unidades, né, e essa gordura é importante. E isso acontece também, eu vejo, principalmente nessas coisas novas que o pessoal faz, é futebol virtual, é cassino, roleta, aviãozinho, coloca meta, porque justamente não tem valor ali, né? Uma vez um, um cara ali até, assim, não sei se ele já foi em algum podcast, mas enfim, um cara até bem visto e tem bastante seguidor, ele me convenceu em, em, seguir, né, o futebol virtual dele. Aí ele queria fazer uma parceria, como se eu divulgasse e tudo mais, eu falei, cara, olha. Acho que eu não sei quem é esse, cara. Tá? Porque eu sou um cara que, não é que eu sou contra, mas eu acho que isso ainda não tem como ser feito, porque é algoritmo, não tem como você estudar um algoritmo. O algoritmo, ele deixa você ganhar dinheiro, ele entende o que você tá fazendo e daqui a pouco ele vai totalmente ao contrário e ele vai tirar o dinheiro de você logo em seguida, é isso que o algoritmo faz. E eu, esse algoritmo é o mesmo do futebol virtual, é o mesmo do aviãozinho, é o mesmo da roleta, é tudo virtual. Quem controla é a casa. Então, enfim, mas ele me convenceu a seguir o grupo dele, aí eu assisti o conteúdo lá e tal, eu fiz exatamente o que tava escrito lá e exatamente o que eu tinha colocado pra mim. Porra, eu vou fazer três de manhã, enfim, acho que era duas de manhã, duas de tarde, duas de noite, enfim. Ele mandava o dia todo, mas... É, ele mandava o dia todo, mas aí ele, como a gente tem contato com ele, coisas que os clientes não têm, eu falei, cara, o que você me indica? Porque se você quer que eu divulgue, me fala o que eu tenho que fazer, eu vou fazer o que você tá pedindo, e no final desse tempo, se for realmente legal e eu vou indicar pras pessoas, só que eu vou indicar da minha forma, como eu fiz, pra poder dar certo pra elas também. Enfim, terminou o período lá, eu terminei acho que menos de 50 unidades no capital de teste, e eu falei, cara, não tem como, simplesmente não tem como. Aí ele parou de responder minha equipe também, aí o grupo travava, acho que o robô travava, enfim. Tipo, meio que se distanciou naturalmente. Mas eu testei, né? Eu falei, vou dar oportunidade. Hoje em dia, mano, eu acho que não tem como, não tem como. Se o negócio era tão bom, por que ele não divulgava, né? Ele queria que outras pessoas divulgassem? Não, ele divulga no dele, ele vende, tem bastante clientes, tem grupo VIP, grupo VIP de ambas marcam, over 2,5, não sei o que, ele tem bastante clientes, 4 ou 5 mil pessoas, né? É uma pessoa, tipo, de público grande, tem acho que 60, 70 mil seguidores. Mas ele queria fazer alianças, né? Pra outras pessoas também divulgassem. E ele ganhar a visibilidade ainda maior. Mas assim, eu falei pra ele, eu falei, eu só vou testar se realmente dá certo comigo. E não deu certo. Então, eu falei, olha, não tem como. Eu já imaginava, já sabia que não ia dar certo. Porque ainda mais pessoas iniciantes, que não tem controle nenhum sobre o que tá fazendo. Se com a gente que é profissional, que fez bonitinho ali, não deu certo, imagina pra... Porra, o cara pega dois heads é menos 15 unidades e já era, acabou. É complicado mesmo.